Meus filhos, não se perturbem. Tiago diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, livremente, de boa vontade e não lhe lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é como a onda do mar, agitada, que vai e volta, como a maré. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor qualquer coisa. Homem, pessoa de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Este mundo é um mundo caído, um mundo que está marcado pela queda. E nós não vamos ter muita... não vamos retornar ao Jardim do Éden agora. Nós teremos um novo mundo na perspectiva divina. Então, meu filho, não espere que as provações se tornem mais leves do que no passado. Por que imaginar que as provas seriam menos severas? Provo, o Senhor dizendo para mim, provo todas as coisas e existem áreas em sua vida que ainda não toquei. E eu quero que você, é a sua confiança, eu quero que você confie em mim. Não busque a tranquilidade. Os dias à frente podem requerer mais persistência e uma fé mais robusta do que no passado. Receba isso como um agrado, porque você precisa saber quão preciosas são as lições aprendidas por meio desse tipo de experiência. Mesmo que não seja capaz de antegozá-las plenamente, certamente obterá uma apreciação apropriada delas em retrospecto. Dedique seu coração a conhecer a sabedoria. E a sabedoria nada mais é do que o próprio Senhor. Quando nós o conhecemos, este é o alvo que transcende todos os outros. Quando nós o conhecemos, então, todo o bem que provém de um período de pressão, será mais uma bênção na sua vida. Você vai ter mais intimidade. Quanto mais a tempestade rugir, mais confiança você terá no Senhor. busque acima de tudo o seu relacionamento, a sua comunhão com aquele que é a torre forte, o lugar seguro no meio dessa crise toda. Eu sei que às vezes a gente fica pensando como será, fica meio desesperado, mas a nossa confiança está em descansar em Cristo. Este é o lugar seguro para qualquer cristão. Ok? e aí que é o lugar seguro para que você tenha que efterm *** que eu posso encerrar